O movimento nas praias foi intenso nessa última semana. O calorão, o mar limpo e calmo, foram um convite para as pessoas se refrescarem. E o fato mais inusitado da semana foi a presença de um tubarão na praia de Arroio Teixeira, em Capão da Canoa. É isso mesmo. A aparição do animal, que foi gravada por um veranista, deu um enorme susto nos banhistas. E o fato aconteceu próximo a Guarita 55. E segundo os relatos dos salvavidas que estavam no local, assim que foi identificada a barbatana, reconheceram que se tratava de um tubarão e imediatamente orientaram os banhistas a saírem da água. O tubarão raposa chegou a ficar encalhado na areia, mas logo retornou ao mar. E segundo pesquisadores do Seclimar, aqui no litoral, o tubarão raposa se alimenta de pequenos peixes e é uma espécie inofensiva ao ser humano. Ainda assim, o susto foi muito grande. E a Operação Verão, deste ano, recebeu um importante reforço nos salvamentos. Isso porque o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul formou 127 novos salvavidas civis temporários. E a solenidade de formatura aconteceu na cidade de Tramandaí. E dos 127 novos salvavidas, 88 irão atuar aqui no litoral norte e 39 atuarão em águas internas do Estado. A partir de agora, os novos salvavidas civis temporários estão aptos e capacitados e representam, na verdade, um incremento no efetivo que já está atuando aqui na Operação Verão deste ano. Essa é uma ótima notícia, já que o número de salvamentos tem aumentado bastante neste ano em decorrência da quantidade de pessoas que tem na praia. E o final de semana, apesar da instabilidade no clima, as praias foram de bastante movimento. Um pouco menos que na semana anterior, mas as pancadas de chuva e a oscilação entre sol e chuva não impediram as pessoas de aproveitarem o final de semana na praia. E para concluir, a FEPAM divulgou nesta semana mais um boletim do programa de balneabilidade da temporada 2022-2023. Segundo o relatório, dos 90 pontos monitorados em 43 municípios, 88 estão balneáveis e as pessoas podem entrar na água sem problemas. Aqui no litoral norte, todas as praias estão próprias para banho. A balneabilidade integra o projeto RS Verão Total do Governo do Estado e os dados das análises das águas são divulgados sempre às sextas-feiras no site e nas mídias sociais da FEPAM. Tenham todos um ótimo verão. É com vocês aí no estúdio.